Oi galera, aqui o FalaHackGamer, trazendo mais um vídeo para vocês E hoje galera, como eu falei, vou estar trazendo aqui um vídeo de uma hora Que eu falei que eu ia fazer Por causa eu virasse um SCP, mano E pelo meu azar e sorte de vocês eu virei E tá sucesso agora, mano Opa, deixa eu apertar F11 aqui pela mão Que inteligente Ok, né É... Eu só queria falar outra coisa, guys É que no meu canal não vai ter só vídeo de SCP Eu tô querendo mudar um pouco, mano Porque... Eu fui olhar os meus vídeos, mano Só tinha vídeo de SCP, mano Então eu tô querendo mudar um pouco Trazer Among Us, talvez Trazer outros jogos assim, mano Porque... Tipo... SCP é legal, SCP... Vocês gostam de SCP, mas eu acho, mano Que eu preciso mudar um pouco o conteúdo do meu canal, mano Porque... Só SCP, só SCP... Enjoa, mano Vai enjoar alguma hora Uma hora vai enjoar, meu Se não vocês... Eu... Né... Já parece que a partida acabou de começar Caramba, mano Tá muito alto Mas... Só vai salvar Aqui do outro Pronto Passou o volume do BS Mas bom Só isso que eu queria falar, mano Não vou trazer só SCP, guys Também vou trazer outros tipos de jogo, mano Mas, né... Bora... Realmente começar aqui, né, mano Ouvis de uma hora Mostrei Já deixei meu voto ali, mano Só esperar agora Comer um Cux Dois Cux Comer só com uma mordida o Cux, mano Foi com seu rescoe Foi com seu rescoe Vamos ver... Se eu viro um SCP Ok? Vamos lá Ai, ó Daí quando é pra mim virar SCP Eu não viro Bora morrer Que é o que o Red RaggetHane sabe fazer de melhor O cara já tava ali, mano Como assim, meu? O cara já tava ali, mano Tá de hack não, né, fiota Espero que você não é filho de hack Olá Não fica com nada na mão Pega aqui esse medkit Aí já fica feliz Pega aqui esse incendiário e grenade Vê se tem uma M4 aqui Não tem uma M4 Eu gosto de M4, mano A M4 é forte pra mim Pra mim a M4 é forte Se você falar que a M4 é forte Que a M4 não é forte Você está enganado, meu amigo Flash grenade Bora lá Oh shit Sabe, mano Pelo menos é um noob que acha que tem que fechar a porta Que acha que tem que fechar a porta Que acha que tem que abrir porta Pelo menos isso Que acha que é um negócio de um 457? Já tá aberto ali Pra opções de escapamento Pô, gente Não, escapamento é um negócio de carro Pra cá Os caras me deixaram Eu acho que os conselhos rescui tudo e já morreu Se pá, os conselhos rescui tudo e já morreu, mano Oh, seus cornos Oh, que força corna Ok, falou Morto Tem um keycard Ele não tem keycard Os caras pegaram o keycard dele, mano Ai, que susto Ai, que susto Ah, eu pensei que eu ia morrer agora Ah, não Como que... Como que... Como assim? Ah, tá Ah, tá Simples assim Ai, meu Deus Que tá travando muito Não pode ter motivo pra dentro de vocês ainda, né? Mano, por que que tá travando tanto assim, meu? O Roblox tá... O Roblox tá com uma queda, mano Ontem, mano Ele não tava carregando nem um pouco do jogo, meu Um dos jogos mais leves Que eu já tinha visto na minha vida Do Roblox Ele não tava conseguindo carregar Os personagens, mano Ah, que maravilha Ah, ele me viu? Ele me viu Corre, vai Ai, ainda bem que o elevador tava aberto Eu não chamo o elevador Eu vou esperar aqui Esperar um tempinho aqui, né mano? E vou voltar... Espera, eu fui atingido pelo que? Será que foi... Naquela hora que... Os ACPs entraram no negócio? Uau! Dá pra ver o... Dá pra ver outro... Um, subiu um não, mano Por favor, não esteja aqui 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 Se você estiver aqui, você... Você é você Opa Personnel report Eleven FCPs Five MTF units Ok Ok Corre pra cá, corre pra cá, corre pra cá Ai meu Deus Será que eu vou sobreviver? Ou será que eu vou mover? Mais provável que é a segunda opção Por aqui Por aqui a gente não vai ouvir passar Senão vai... O cara vai saber que eu estou indo Por aqui Que tem alguém atrás dele Então vamos dar aqui Uma grande e maravilhosa volta Pegar ele Aqui Chegamos Chegamos Na zona de entrada Se a gente tiver sorte não vai ter ninguém esperando aqui Opa Eita Deu ruim Outro portal Que? Só torcer pra não ter nenhum SCP aqui Nenhum SCP de verdade assim, né? Ok, eu vou vazar aqui um pouquinho, né? Opa! Mano, vá... Nossa, que susto! Não, eu vou ativar esse bagulho, eu vou... Ah! O cara me matou de longe, mano! Como é que? Os SCP ganharam! Ai, ai! Mineram, cara! Ó, eu tô com o patinho! Patinho dividido! Eita, ok! Ok, vamos esperar dar uma intermissão Vou pegar aqui minha arma favorita Que eu podia adicionar a arma, né mano? Vamos ver o que que vai ser Ah, conseguiu o SCP de novo? Nossa, só tá muito alto! Ah, eu tava empatado, mas não tá mais Vamos ver, por um voto, vai ser por um voto Ai! Tanto é o Mridge ganhou Ah, né? Começando o round De novo Por que foi ela que tá protegido do Corona? É ela que tá com máscara, mano O que é estafe? Eu estou com um cartão de pesquisa Ok, eu sou um senhor guard O cara que age dele foi para o outro mundo Ele perdeu o keycard Coitado do cara Ele perdeu o keycard Mano, coitado dele Ah, olha o cara Eu tinha certeza que ele tinha pegado o keycard Vai matar ele Tá bom, o cara morreu Aqui o cara Olha o cara Olha o cara Não vai matar ele não? Não vai matar ele O maior cientista Senhor guard Não vai matar ele Ah, não abriram o portão Que incrível Tenho certeza que abriram o portão Ah é Abriram mesmo Não, não abriram Ainda bem Cheguei até a ficar impressionado aqui Meu Deus Se eu conseguir pegar meu cartão no meio disso tudo Meu Deus Eu não falei Peguei 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 Boa Vou pegar essa bereta Peguei a bereta Vai, 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 vai Ih, morreu Que pena Que pena Né Gente Ah, não Ah, dá pra lá Falou 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 Eu vou vazar daqui Seria bom que chegasse mais MTS Seria bom que não chegasse nem Serpentrands Nem Causa Exigente Nem Gru KGB Nenhum Gok Isso vai ser bom se não chegar Aparentemente todos os STPs estão lá tretando enquanto isso eu vou fugir Que genial Um gênio, meus amigas Respeito Quer ver? Quer ver? Eu vou tá Ou eu vou tá quase saindo Vai Vai Ah, acho que tá falando Causa Exigente, mano Acho que é o Causa Exigente que trava assim, mano Putz Isso é ruim Isso é meio que muito ruim, mano Espero que não seja Caos Ok Que susto, cara Que susto Deixa que não seja Caos Insurgence Eu tô de boa Não acredito que eu consegui sobreviver, mano Não falei? Não falei? Ah, eu não falei? Que susto Que susto Que susto Que susto É Não dava, mano Não dava, mano Não dava, mano Que merda O que eu descobri É Ele não vai tirar a arma, mano Ele não vai tirar a arma Será que aqui no lobby tem? Aqui no lobby não tem, mano Então, mano Tira essa arma aí, mano Tira a arma pra mim mostrar Que eu descobri Ah, ele não vai tirar a arma Aí, ele tirou Ah, ele colocou de volta Nossa, eu não vou dizer Ele fechou bem Na hora que ele chegou Aqui, ó O D O número dele não é cruzado na roupa É preparado É É uma informação inútil Pra vocês Não vai mudar nada Na vida de vocês Mas eu queria mostrar isso É Realmente foi isso Aí Foi isso Tá Tá infectado Não falei que tá infectado O que собой Ah, tipo, um hit não dá, né, mano? Um hit não infecta, né? Infecta. Esse cara também tá infectado. Acho que um hit não infecta não, mano. Eu não sei que nada sei. Os caras vão tudo morrer. Opa, opa. Grupe Tropper. Mano, eu nunca ouviu falar desse bagulho aqui do comunismo no DCP, mano. O que eu falava? Pra mim é novo. Meu Deus, o que eu tô muito alto. Caramba. Perto, o que eu acho que morreu? Olha. Olha o bico deles, tudo jogado, mano. Mano. Ok, acabou. É isso. Não, não é isso não. Tem gente ali ainda. Bora lá, gás. Foi isso. Vai com a granada de flash também, pra ver se você gosta. Mano, olha, o cara tá infectado. Se mais tiver CP, eu acho que o cara tá infectado. Eu sei, eu sei, eu sei. A partida tem que acabar agora. Tem mais gente ali, vamos, 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 vamos. Eu não fui infectado ainda. Ai, você tá infectado, meu amigo. Você não pode entrar, mano. Não, você não vai. Você não pode. Ah, mano, quanta gente tá infectada, meu. Patei? Não patei. Já era. Vamos infectar. Ele me deu só um donuzinho. Ah, acabou. Seria tão legal se tivesse como matar os caras no final da partida, mano. Você já sabe como eu ia cair nesse negócio? Oh, sou forte. Ai, ok. Sou careca, mano. Eu tô careca. Ok, ok. Opa. Rinoceronte. Mano, olha. O cara tá numa esteira invisível. É patins invisível. É esteira invisível. É... 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 É CP invisível. É isso. O global tem... O global só não é amigo do FBI, mano. Por quê? Será que eu vou virar algum SCP? De verdade, aqui, mano. Se esse é o 610 ou 049-2. Ah, mano. O cara tinha virado 4D que eu vi. Vou pegar a dica do 173 e procurar um keycard de level 3. Caramba, rimou sem querer. É, não foi uma rimada tão rimada assim, né? Mas eu acho que eu não vou achar aquele keycard de level 3, não. Acho que eu tive azar. Pô, isso que tinha o cara pegou. Mais. Ele vai ajudar a gente. Vai. Abra ali. Não, mano. Meu. Eu sou eu. Boa. Containment Engineer. Mano, esse cara tá muito lagado. O que é esse gordinho daquela forma tá aqui? Cara. Cara, você tá bem? Me leva pra saída. Legal, ok. Incompreensível. Você não quer me levar pra saída. É compreensível. Eu compreendo. Suas necessidades são maiores. Oh, God. Se você tivesse vindo me... Se você tivesse vindo me levar pra saída, você iria sobreviver. Mas agora que você não me... Agora que você me ignorou assim por completo, você não vai sobreviver. Você vai morrer. Você já era, meu amigo. Você não vai viver. Eu nunca... Eu nunca viveu. Pega... Ah, peguei. Tá, mano. Eu pelo menos vou ter que... Eu pelo menos vou me proteger aqui, meu. Pegar alguma arma aqui. Nunca tem M4 quando eu quero, né? Coach Python. Não tem secundário. Não tem secundário. Armo? Armo? Ah, aqui. You can see you near you. O STP tá ali. O STP tá ali, mano. Ele tá ali. Eu... Eu... Ai, cara. Você não vai abrir essa merda. Nem a pau, Juvenal. Ai, ai, ai. O problema é que eu também não vou abrir, né, mano? Pra ti, se não, eu vou morrer. Ai. Eu tenho uma escolha. Ou ela abre a porta e sai correndo. Ou espera um reforço chegar. Bom... Eu acho que eu posso esperar o reforço chegar. Ele tá ali ainda. Eu consigo... Eu acho que ele vazou. Pra mim. Olha ele! Ah. Ah! Prende os dois! Prende os dois! Prende os dois pra largar desse bloco, ó. Nem sei o que é bloco, mano. Nem sei porque eu falei isso. Prende os dois. Que eles mereciam. Eu não consigo abrir, meu amigo. E eu... Eu tenho uma leve impressão. Que a insurgência do caos acabou de entrar na instalação. Acho que esse cara também tem uma leve impressão desse, mano. Que a insurgência do caos acabou. Boa! 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 Nova! Ah, tá! É... FBI! Ah não! É MTF mesmo. O cara morreu mesmo. O encerante morreu. Eu vou dropar meus itens aqui. Por que que não tá dropando? Será que eu não consigo dropar esses itens? Ah, não. Ah, não. Ah, não, 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 não. Voltou? Não, não voltou. Por que que eu... Ah, tá bom, né? Ah! Você tá brincando comigo, né, Júlia? Ah! Ah, deixa então, mano. Deixa. Perdi minha granada ali. Me chama... E eu não consigo tacar a arma fora. Por que eu não consigo, eu não sei. Eu não consigo jogar nada fora. Nada. MTF cientista. Mas eu não era staff. Agora é staff ou cientista. fields... Esquerda se pertence, não é, mano? Os vuelos deles estão ficando naval homicida... ein gran savior. We're detonating the Alpha Warheads. in T minus 90 seconds. Personnel rule four. One... Daど nine telescati... Two... Securidad... One... SCPs. Quero ver que é o remunerante? Só pode ser o remunerante O que eu uso contigo foi minha perna e meu braço, mano Gate A tá de boa Cheguei, meu amigo Nossa, não faz isso não, cara Nossa, mano, isso vai ser bonito Nossa Tem sorte de ser Abiguinho Se não fosse abiguinho, você seria banido Não seria mais Desbanido Ok, bora lá Que vai acabar partindo, hein Oh Não, não Não O R-Bridge tem que arrumar esse bagulho Esse negócio de quem vai ganhar, mano Não é porque eles matam Não é porque os SCPs matou mais Mais pessoas que eles vão ganhar, mano Não faz o menor sentido, mano Não faz sentido, não faz Eles tem que respeitar que nem no jogo, mano No jogo original e na qual que do jogo original Que é o Facility Lockdown Por que que o R-Bridge tem que ser diferente? C minute Oh, mano Eu descobri porque O... O... O Secret Labor Eu não coloco os SCPs Tipo o Wable Que é o 0... 0 calculated 0 Imperstone 76 Não coloca o 3199 Porque eles não são contidos no Site 19 E o Secret Labor É que discorna no Site 19 É Sabiam que o 610 Ele na verdade fica contido lá no site da Rússia. Ele fica lá na Rússia, mano. Não sei o que ele tá fazendo aqui no site 19, mano. Por isso que quando você fala pra ele não te matar, ele vai lá e te mata. Porque ele não entende o... Porque ele não entende o Rússia. Porque ele é da Rússia, ele não vai entender essa língua. É, mano, agora tudo faz sentido, meus amigos. É, pelo jeito eu acho que eu não vou virar STP nesse vídeo. Engenheiro, eu virei um engenheiro. Na verdade, pode ter um keycard aqui, né, mano. E tem alguma coisa aqui. Ah, cingar e granete. Se tivesse um keycard, eu ficaria mais feliz. Nossa, mano. Como que... Mano, dá uma raiva desse cara, meu. Dá aquela raiva. Mano. Se tivesse em frente de Fire, mano. O cara não estaria mais vivo, mano. Nem aqui, nem na China, mano. Vou comprar um keycard já levou 3. Opa, tem alguma coisa aqui. Keycard já levou 3. Ok. 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 Corre. Tô com uma leve impressão que ele tá... Mano. Corre, bicho. Corre. 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 Finalmente um comandante que é realmente um comandante, um comandante de verdade. Esse é leal. É leal a família. Oh my god! Cara, fica armado, fica armado, fica armado, fica armado, fica armado, fica armado. Tem alguém vindo. Iis, ela está preso. Minha mãe veio perguntar se enxada é com CH com X. Peguei essa granada, não, peguei a granada. Opa! Peguei esse aqui. Ai, que susto! Agora eu consigo dropar, mano. Eu não consigo dropar, mano. Porque... Comecei a gravar aqui no Roblox sem querer. Por que que eu não consigo dropar isso, mano? Ah, que burro! Mano! Nossa, agora que eu fui lembrar. Nossa, meu. Nossa. Eu acho que vocês devem estar aí um tempão falando. Eu tô... Então, né. O que que eu tô apertando? Eu tô apertando a setinha de apagar. De apagar as coisas. De apagar as letras. Em vez de apertar Q. Eu não tô... Eu não tava apertando Q. Tá respondido porque eu não conseguia dropar item, mano. Ai, meu Deus do céu. Eu não consigo์ a nossa vai. Eu fui lá! Eeeeee Que Bora 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 Agora morreu Nossa, mano. Ok. Ok. Personnel report. One. Class-D personnel. Three. Special personnel. One. Security guards. Hello. Five. FCPs. Eleven. MTF units. Ah, mano, eu não ia pegar. Ok. Ou a classe D que ativou, ou a cientista que ativou. Algum personal deserto. Bom, até que não vai ver ninguém. Äh. O. Há. Há. A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, oh, oi Encontrei tudo, é o... Não, eu pensei que ele era um renunciante de nós Bora Opa A gente do carro tá aqui, mano Aqui embaixo, eu acho Ok Tão ouvindo essa musiquinha? Acho que não Caramba Chegou alguém Se eu te for, eu fico alguém com a gente Uh, MTF Que sorte Oxe Me deixaram entrar Ae Agente Stryker Reborn CB Ok, né É, realmente, acho que não foi uma boa ideia, não Acho que eu deveria ter ficado O cara aqui é todo idiota O cara aqui é todo idiota, mano Fica da mãe, mano Fica da mãe Pode ser brincadeira, né Onde que foi que eu sou infectado, mano? Randal Brasil Não tinha mais nada pra fazer? Hum, eu pensei que tinha que bater duas vezes, mano O cara ficou infectado na minha frente, mano Eu não tava nem prestando atenção, meu Que merda Que merda Tata 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 Bluetooth Não tem problema É Que amor Par Nature adi Nossa, que desgafadora Eu pensei que ele tinha morrido pro teslo Eu abro o portão, eu abro a porta ali Nossa, mano Quanto 610 Mano Ardaneiro de 610 Se ninguém escapar, mano Não tem como ele ganhar Ah, de repente Não, gente Não escapa não Pra escapar, não vai dar Pra gente ganhar Nossa, mano, quanto ponto o deck vai acumular Meu Mas tá todo mundo escapando Ah Os cara tá tudo escapando Fazer o que? Quero saber Por que que o O keycard do Serpent Pens é verde E o dos Keys Insurgency é azul Azul Forte Ou escuro Parece mais o keycard do MTF Do comandante Poxa, escolhe as cores direito Na próxima E o que? 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 Que leva que me da disso Mano O Serpente Hande Faz esse barulho aí de SCP, mano, acho. Smoke Grenade. Smoke Grenade. Eita, ó, o FPS, meu, mano. O FPS. Vou lá pra baixo. Stryker? O que é Stryker? É uma arma, mano. Caramba, que arma é essa, mano? Nunca vi essa arma. Au, Fungok. Hi, guys. Oh, 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 oh. A AK-47 tá de... Mano, tu estragou a AK-47 de pé, meu. A AK-47 tava tão bonitinho ali, mano. De pé assim, bonitinho. Bonitão. Charmoso. Mano, pra mim, o Serpent's End tem um pouco de igualdade. parece um pouco com os MTF, mano. Tem MTF que é muito parecido com o Serpent's End. Mano, o óculos do cara caiu, né? Be free! O cara tá quase morrendo. O cara tá quase morrendo. Nossa! Mano! Eles destruíram o cara. O cara tá quase morrendo. Será que não tem alguma granada boa? Mano, como eu não conhecia muito de SCP, eu achava que o Rei Scarlet tinha... Eu achava que o Rei Scarlet era o responsável por todos os SCPs do mundo. Mas agora eu descubro que não faz sentido. Porque tem SCP que tem Sunt. Também. Por que que ele criaria, tipo, SCP... Que poderia acabar com ele? O 999. Não faria sentido. É meu! É meu! É meu! É seu! Poxa, agora eu pulo ainda. Caramba, mano! O Serpent's Ender ainda vão ganhar! Oh! O Serpent's Ender ainda vai ganhar, mano! Rami, The Bat! Não é The Bat não, mano! Tá bem bostinha esse carinha aí! Não é o melhor não! Não chega nem perto! Puts! Bom, mano! Você tá deixando os caras se curar, meu! Um, dois, três, e Doc. Um, dois, três. Cadê o cara? Ah, mano! Olha o jeito que esses caras são! Eles são muito... Eles são... Eles... Eles são estilo Samuka, mano! Eles são estilo Samuel! Vocês viram... O vídeo de Paranormica meu aí? Vocês vão entender! Bando de cagão! O que a gente vai fazer? Ele não vai tentar entrar no elevador, vai! Ele vai! Ah, não! Não vai, não! Morreu! Vai que você não consegue, porque você parou de atirar do nada! Sendo que você... Mano! 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 Não dá pra entender as pessoas desse jogo, mano! É impossível entender, meu! Soldar agora! Eu preciso de soldar! Eu entendi as pessoas desse jogo! Não vai sumir isso aqui, não! Ai! Mano! O que vocês já pararam pra entender as pessoas... Que jogam esse jogo aqui, mano! Por que eles parecem que, tipo... É muito... Eu acho que tem muita criança jogando esse jogo! Muita criança que joga esse jogo, meu! Eu acho que tem muita criança que joga esse jogo! Mano! Eu acho que o único SCP... Que é o mais bem feito nesse jogo aqui... É o 049! Ele é o único que é o mais bem feito, mano! O resto... Tudo não é tão legal assim... O 280, eu não sei como que ele é de verdade, mano! Mas eu acho que ele é daquele jeito mesmo! Mas... Sinceramente... O melhor SCP... O SCP que tem o remodel mais bem feito... É o 049! Ou vocês discordam? Tem o TCP que tem o remodel muito melhor? Ah, mano... Não, meu! Não! Opa! Ai, mano! Última partida tinha que ser... Virando um guarda! Não é nem... Não é nem... Nossa, não é nem... Senhor guarda, mano! O que que o Senhor guarda muda pra guarda, mano? Senhor guarda poderia pelo menos ser um cartão que abrisse... O portão, né, mano! Pelo menos isso! O guarda e o Senhor guarda parece que é a mesma coisa, mano! Só mudar a roupa! Eu acho que muda a roupa! Nem sei se muda! Já passou esse tempo por aqui, mano! Aí fica difícil, né, mano? Já tem pouca gente! O cara vai lá e se mata no tesla! Daí fica difícil! Tô ali! Let's go, guys! Let's go! Vamos ver se tem mais classe B aqui, mano! Tem que clicar de level 4, que eu vi! Corre! Cadê ele? Ele tá aqui! Corre! A ricard é meu! Vem ver! Show! Ah, não tem primária mole, não! Não tem munição de arma primária! Sabia que tinha a classe D ali, mano! Sabia que tinha a classe D ali, mano! É melhor! Ai, ai! Eu odeio esse jogo! Esse jogo eu me odeio! E é assim! Nossa! Ai, ai! Olá! Mas bom, guys! Vou deixando o vídeo por aqui! Eu espero que vocês tenham gostado! Se gostarem, deixem de gostei! Inscreva-se no canal, ative o sininho e ative o like para receber mais vídeos E bom, falou